Ó, ó, ó que lindo! O que eu tenho aqui? Nada mais, nada menos do que louro... Hum, delicioso! Louro, tomilho e água, mais nada! Vou acrescentar um pouco de sal na minha água, ó, ó! Um pouco de sal pra temperar a minha água, tá? E vou acrescentar o meu couus-couus! Como que cozinha couus-couus, né? Que é essa linda sêmula de trigo aqui. Minha água tá quente, vou virar meu couus-couus na minha panela, ó! Mesmo o volume de água é o volume que eu tenho que ter para o meu couus-couus, só isso! Eu coloquei louro e tomilho, pode se fazer só com louro? Pode! Pode fazer só com tomilho? Pode, ó! E um pouquinho de sal na água, só um pouquinho de sal na água, ó! Vou misturar, olha que lindo de morrer! Ó! Vou experimentar a minha água, porque ela tem que estar levemente salgadinha, ó! Tá ótimo de sal! E vou fazer o quê, ó! Desligo o fogo! Tá vendo? Começou a borbulhar? Desligo o fogo! Tampo a minha panela! Esqueço! Essa é a dificuldade que é de fazer cuscuz! Nem arroz é tão fácil de fazer! Viram? E é super divertido, super versátil, super nutritivo, super saboroso e diferente! !